Hoje iremos falar de definitivamente um dos melhores perfumes da história da perfumaria. Campeão de vendas, campeão de performance, campeão de elogios. Um dos perfumes mais desejados atualmente. Tô falando dele, claro, Sovage da casa Dior. Pra saber tudo sobre esse perfumaço, fique até o final deste vídeo. E sem mais delongas, roda a vinheta aí, papai! Se você ama andar cheiroso e quer conhecer as melhores dicas sobre perfumes, por exemplo, qual a melhor fragrância para o trabalho, ou pro dia a dia, ou se não, que perfume é ideal pra aquele encontro romântico. Pra conferir essas e mais dicas, comece apertando o botão gostei aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, isso me ajuda muito e também vai ajudar muitas pessoas a conhecer o meu conteúdo. Inscreva-se no meu canal e ative o sininho de notificações, estamos quase chegando aos 100 mil inscritos. Essa ajuda é muito importante, beleza? Me segue também nas minhas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo, no Instagram e no Facebook. Principalmente lá no Instagram, onde rolam vários sorteios, né? Alguns conteúdos exclusivos também. Quero também te convidar a participar do nosso grupo exclusivo do canal. É um grupo do aplicativo Telegram. Vou deixar pra vocês o link deste grupo aqui, ó, na descrição do vídeo, tá bom? Bora começar esse vídeo daquele jeitinho que vocês gostam muito, que é, como sempre, sentando o dedo no borrifador, tá? Esse perfume aqui merece e com certeza vou fazer isso com muita vontade, com muita alegria e com muito prazer também. Vem comigo aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove borrifadas. Tá bom demais. É um perfume muito forte, tá? Que projeta e fixa muito bem. Aliás, nem precisa de tantas borrifadas assim. É que eu borrifo mais porque eu também controlo o dedo no borrifador. Então você não precisa, ó, dar essa borrifada tão grande. Quando você for borrifar, nesse caso aqui, você pode espalhar mais pelo seu corpo, dando borrifadas menores desse jeito aqui, tá bom? Vamos sentir junto, vem comigo aqui. Uau! Galera, não dá. Ah, não dá, cara. Gente, esse perfume é muito bom. Não tem condição, né, cara? O Sauvage é, de fato, um dos melhores perfumes de todos os tempos da história da perfumaria. Esse perfume aqui, gente, é um campeão, né? É um número um em todos os aspectos. Eu até anotei algumas palavras pra não esquecer aqui, gente. Olha, top em performance, top em vendas, top em elogios, perfeito pra qualquer ocasião, versátil, uma das melhores escolhas pra se fazer hoje em dia. Se você quer ter um perfume top na sua coleção, número um, assim, um perfume top mesmo, premium, de primeira, e que é, assim, um perfume pra tudo, dia, noite, trabalho, balada, formal, informal, encontros, tudo, vai com tudo. Este cara, com certeza, é o perfume ideal, tá? Eu só não recomendo ele pra temperaturas tão quentes, mas ele tem também um certo frescor. Tem muita bergamota, muita lavanda, né, e tal. Então, assim, vamos dizer, pra 30 graus abaixo, você pode usar tranquilamente. Apesar que, gente, esse perfume entrega uma versatilidade tão grande que ele não pesa na pele, mesmo em dias mais quentes, tá? Então, é só uma recomendação minha. Eu acho que acima de 30 graus, 35, 30 graus, eu usaria perfumes mais frescos, com uma proposta super, assim, de verãozão. Mas não quer dizer que você não pode usar. Dá pra utilizar também no calorzão, ele não desanda na pele. A minha recomendação seria essa, né, tipo, abaixo de 30 graus. Mas, cara, tranquilo, dá pra você usar, sim, em qualquer temperatura e em qualquer ocasião. Ele tem uma certa formalidade, ele tem um ar, assim, de respeito, né? E, ao mesmo tempo, ele é muito sensual. Ele vai bem mesmo pra balada, gente. Da mesma forma que ele vai bem pra terno e gravata. Esse perfume é impressionante. Cara, olha, eu vou te falar uma coisa, né? A perfumaria é muito parecida com a culinária. E o mais engraçado é que, quando você olha esse perfume aqui, você vê ingredientes, entre aspas, que são comuns, tá? Você vê bergamota, lavanda, pimenta, ingredientes que praticamente quase todos os perfumes, assim, tem, né? Então não é difícil encontrar. E o perfumista dessa criação, que é o François Demachin, inclusive, em 2015, fez mágica, né? Ele conseguiu criar algo sublime, algo diferente de tudo que já existia com ingredientes básicos. Cara, olha, foi uma das maiores genialidades da história da perfumaria. Com certeza, esta fragrância aqui. Se eu for ficar rasgando elogios do Sovage, eu posso ficar aqui até amanhã elogiando este perfume, tá? O conceito é lindo, a embalagem também é linda, né, ó. Tampa imantada, os detalhes aqui da Dior na tampa e também aqui na parte de baixo, né? Ele tem também aqui, ó, na parte de dentro, a abelhinha, que é o mascote, né, utilizado. Não vai dar pra ver, mas ele tem aqui dentro. Se eu for ficar... Ah, aqui na parte de cima da tampa tem mais um detalhezinho, que é o CD. Se eu for ficar rasgando elogios aqui, dá pra gente ficar até amanhã. Então, eu vou segurar um pouco aqui. Vamos passar pra parte mais técnica, que são as notas. Eu tenho muita coisa pra falar, senão essa resenha vai ficar quase 30 minutos aqui, tá? O perfume abre com pimenta preta e bergamota. Duas notas, como eu disse, muito comuns, mas que são geniais nesse perfume aqui. A bergamota é muito boa, muito natural, tem um cheiro mesmo de bergamota super real, né? Eu tenho matéria-prima de bergamota individual aqui. Se você procura um cheiro de qualidade de bergamota, aqui você vai encontrar. Ela aparece, a gente não tem aqui no Brasil pra comprar no mercado, por exemplo, mas a maior referência que eu posso dar pra vocês é um limão. Um limão, assim, bem verde mesmo, tá? Com aquele cheiro de casca, até um pouco azedo mesmo, bem cortante. Aquele limão que quase você não consegue comer. A bergamota, ela não é comestível, ela só é utilizada mesmo pra perfumaria. A casca e o óleo é essencial, tá? A pimenta preta, gente, é maravilhosa, né? Aquele cheiro de casa de tempero. Mas o que aparece... Opa, tá na mão errada, tá aqui, ó. O que aparece mais pra mim... Uau, que delícia, gente, muito bom. É aquele temperadinho lá no fundo aparece pra mim. Mas o lance, assim, do picante é o que mais eu sinto aqui nessa pimenta preta, tá? Um punch, assim, né? Um blast de notas picantes, notas ardidas, picantes, intensas na abertura. Trazem muita sensualidade, um toque muito agressivo. Realmente selvagem, né? Como o nome também já diz aqui. Uma abertura agressiva que chega forte mesmo com um soco na cara, né? Um chute no peito mesmo. Ela abre com tudo, né? E aí nós temos aqui na evolução, gente, ó. Gerânio, lavanda, pimenta de Zechuan, elemi, pimenta rosa, vetiver e patchouli. E é isso que é impressionante nesse perfume. Ele abre extremamente agressivo e começa a passar pra uma sutileza, uma elegância, um toque aconchegante na medida certa em sua evolução. É uma transição muito interessante da abertura pras notas de coração, né? No coração o perfume começa a apresentar uma vibe mais interessante, mais confortável. Eu, por exemplo, gosto mais da evolução do sovagem do que da abertura, tá? Gosto bem mais, mas bem mais da evolução. Pra mim esse perfume começa a ficar no ponto mesmo a partir de duas horas, tá? A gente tem então aqui em destaque, tá? A gente tem muita coisa aqui, mas eu vou falar as principais. Lavanda. A lavanda traz um cheiro de limpeza, de aconchego, de conforto, de roupa lavada, que é maravilhoso. Esse cheiro é muito aparente aqui nesse perfume. Temos então aqui agora a pimenta de Zechuan. A pimenta de Zechuan é uma nota relâmpago. Ela aparece dando um brilho, tá? Um toque assim muito explosivo, porém rápido. Ela dura mais ou menos, sei lá, assim 5, 10 minutos. Ela aparece, apesar de estar no coração, eu sinto ela um pouco mais no topo. Ela dá aquele toque brilhante, apimentado, maravilhoso. Depois ela começa a ter uma queda bem brusca e praticamente não aparece depois, tá? A gente tem aqui, gente, o Elemi, né? O Elemi é uma nota fantástica. É uma resina. Então ela traz aquele cheiro mais encorpado, né? Aquele cheiro mais oleoso, denso, profundo, encorpado. É como se fosse ele engrossa, né? Dá uma engrossada, assim, no perfume, né? Dá um toque mais robusto. Eu adoro resinas. Pra mim, são fundamentais em fragrâncias, né? Resinas, bálsamos, incensos. Eu gosto muito desses tipos de notas. E o Elemi traz um pouco de tudo isso que eu falei pra vocês aqui. Um lado meio esfumaçado, meio incensado. E também resinoso, profundo, denso, misterioso, né? Meio dark, enfim. Temos aqui agora, em destaque, também, a nota de patchouli. O patchouli é uma nota que tem característica. Doce, obscura, né? Uma nota, assim, bem dark, terrosa e amadeirada. É um arbusto, né? Uma planta que tem tudo isso que eu falei pra vocês. Um cheiro meio de terra, meio pastoso. Com uma vibe meio adocicada. E também me remete muito, dependendo da ocasião, a madeira mesmo, né? Ela tem cheiro de madeira mesmo, né? Eu gosto demais de patchouli. E aqui nesse perfume, ele é colocado de uma maneira extremamente, assim, cuidadosa. Dando um brilho, dando um toque fantástico a essa fragrância aqui, tá? Nós temos aqui na evolução final, cedro, ládano e ambroxan. Ambroxan, né? A nota mágica. Essa nota é o destaque principal deste perfume, tá bom? E o ládano também. O ládano, gente, ele dá um toque que remete a couro e âmbar. Esse lado quente, ambarado, sutilmente abaunilhado, aparece também aqui neste perfume. Em complemento com o elemi, o âmbar tem também essa vibe resinosa, quente, junta com o elemi e com o ládano, né? Na verdade, a gente não tem a nota de âmbar, mas a gente tem o ládano que remete a esse âmbar, né? Então você tem esse acorde resinoso, quente, balsâmico, meio incensado. Mas principalmente resinoso e sutilmente adocicado, com algumas facetas, né, através do ládano que remetem um pouco a couro. Mas porém, eu não sinto tanto essa vibe do couro aqui pra falar a verdade. Eu sinto mais o lado mesmo ambarado, que é quente e sutilmente abaunilhado. Bom, e aí nós temos o ambroxan. O ambroxan é a nota mágica. A nota do desejo, a nota da sedução, a nota afrodisíaca da perfumaria. O ambroxan é utilizado amplamente em perfumes que querem dar um toque animálico, um toque selvagem, um toque sensual. E essa nota é colocada de maneira sublime, de maneira genial, fantástica, trazendo um contraste incrível a esta fragrância, né? A gente tem, desde o momento da abertura, um toque agressivo, pungente, cortante, de bergamota e pimenta. Depois a gente passa pra um lado aconchegante, confortável, de lavanda, de notas mais tranquilas e tal. E a gente tem na finalização o ambroxan de novo, puxando aquela vibe mais animálica, né? Mais suja, mais sensual pra esse perfume, né? O ambroxan, gente, ele é um sintético da nota de ambergris, que simula um contato corporal, aquele cheiro de pele, né? Algo assim aconchegante, como se fosse um abraço, um atrito corporal, algo nesse sentido. Contato de pele. É uma nota quente, afrodisíaca, que atua muito no subconsciente. O ambroxan, o ambergris, na verdade, que é o original, o ambroxan é um sintético de muitíssima qualidade, tá? É aquela famosa nota da baleia, que até popularizou ultimamente por causa do Big Brother aí, que até um participante lá falou que tinha um perfume de nota de baleia. Na verdade, essa nota é o ambergris, tá? E ela é muito utilizada na perfumaria. A baleia cachalote, ela tem um refluxo alimentar em que ela cospe uma pedra que se chama ambergris. Essa pedra, o óleo essencial dela é utilizado na perfumaria, porém é muito raro, né? O natural quase que não se utiliza mais e não acha-se mais. É difícil achar também, né? Então a gente tem o ambroxan, que é o melhor sintético. A Dior trabalha sempre com matérias-primas de altíssimo nível. Então tudo que a gente tem aqui é de muita qualidade. Não confunda sintético com ruim, tá? Nada disso. Tudo aqui é de extrema qualidade, tá? Então, ó, um resumo da fragrância. Falei muitas coisas, mas um resumo pra vocês entenderem como é o perfume sovagem. É um perfume fresco. Primeiro ponto, ele tem muito frescor, apesar de ser muito explosivo. É um perfume cítrico, né? A bergamota aparece bastante dando uma característica cítrica, principalmente na abertura deste perfume. Ele também é um perfume limpo e aromático e aconchegante, através principalmente da lavanda. É também um perfume picante, né? Temperado, picante, com as pimentas que nós temos aqui. É uma fragrância, gente, afrodisíaca e animálica, principalmente através da nota de ambroxan. E tem também um lado resinoso, sutilmente adocicado, principalmente por conta do elemi e por conta do ládano. Galera, olha, simplesmente, como eu já disse pra vocês, uma das maiores criações da perfumaria. É uma fragrância sublime, encantadora, campeão de elogios. Gente, esse perfume é batata, rende muitos elogios. Eu já fiz vídeo na rua, já fiz teste com um monte de gente, já fiz vídeo com mulheres. Muitos vídeos aqui no canal que vocês acompanharam, inclusive, as reações. E olha, é quase que impossível alguém não gostar do sovagem. Diria pra vocês que de 10 pessoas, eu creio que 9 pessoas vão gostar deste perfume aqui. É praticamente certeza, principalmente as mulheres. É campeão, campeão. Tanto que é hoje um dos perfumes mais desejados e também um dos mais vendidos de todo o planeta. Pra gente finalizar aqui, né, na questão de desempenho, galera. Hiper mega blaster desempenho. Na minha pele, tipo assim, 13. Eu vou ser modesto, vou falar 12. 12, 13 horas de fixação. Pode ser mais, pode ser um pouco menos, mas eu acho difícil fixar menos que 10 horas, tá? Ele fixa muito bem. Gruda na pele. Até por conta do ambroxan em muita evidência. Geralmente, notas animálicas, musk, ambroxan, né, tem grande fixação na pele. O ambroxan tá muito em alta aqui nesse perfume, então ele realmente gruda na pele. Em mim, mais ou menos 12, 13 horas aí de fixação. A projeção é absurda, é um perfume que chega chegando. Eu tô pra ver perfume que deixa rastro igual o sovagem. E uma coisa muito legal dele, galera, é que é um perfume que é extremamente fresco. Então você pode utilizar ele numa balada, por exemplo, que não vai pesar. Você pode dançar com esse perfume, usar na balada, ou se não em uma festa de verão e tal, que ele vai deixar rastro, vai chamar atenção, vai render elogios, tá? E ao mesmo tempo projeta muito e é fresco. Na minha pele, 3 horas e meia, 4 horas, sei lá, vamos ser modesto. 3 horas, 3 horas e meia, vai? De projeção alta. Por onde eu passo, ele deixa rastro, chama atenção. Todo mundo repara, todo mundo pergunta. É impressionante. Esse perfume chama muita atenção. Como eu disse pra vocês, se você procura um perfume versátil pra usar com tudo, dia, noite, balada, encontro, formal, informal, social, festa, enfim, casual, vai com qualquer tipo de ocasião, rende elogios, é top demais. Recomendo de olhos fechados, com certeza esse perfume é um dos melhores da minha coleção e também um dos melhores perfumes de todos os tempos. Isso não sou eu quem digo, é toda a comunidade de perfumes. E creio que vocês também, inscritos, podem concordar com isso. Agora eu quero saber a sua experiência com o Sauvage. Me conta aí, rendeu muitos elogios? Fez muito sucesso? Comenta aqui embaixo o que você acha desse perfume. Eu quero muito saber a sua opinião, tá bom? Essa foi a minha resenha do perfume Sauvage da Christian Dior. Espero que você tenha gostado. Esse daqui é o da versão ou de toalete, tá? Aguardem que em breve teremos resenha dele. Espero que você tenha gostado, um beijo e até a próxima. Valeu!